Irmão, Santa, Proibosa, Pai do Senhor, é o motivo de estar aqui juntamente com os adolescentes e com os candidatos que vão gravar é que Deus possa abençoar cada dia mais a sua honrada e olhar somente para Deus, né? Alô, Vá, 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 Vá. Vá, 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 V Amor, profundamente, vejam o vale de ossos, mas o profeta Jeová então falava. Amor, profundamente, vejam o vale de ossos. 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 Obrigado.